Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua valiosa companhia. Eu tenho um recado de Deus. Na verdade, é mais que um recado, é uma resposta de oração para aqueles que estão ansiosos, temerosos, preocupados. Para aqueles que se sentem, às vezes, acusados, pressionados. Esse recado também é um recado para tirar um peso das suas costas, para você perceber que a vida pode ser mais leve, para você perceber que a vida pode ser muito, mas muito melhor se você se aplicar aos princípios da palavra de Deus. Deus te oferece os caminhos, a orientação para que você possa trilhar por um lugar de realização, de paz, de satisfação. E eu quero trazer essa orientação para você a partir da palavra de Deus. E já que você já chegou, já está por aí, eu quero também me tornar um parceiro de oração com você. Se você precisa de uma oração, é muito simples. Basta você parar esse vídeo agora, escrever os seus nomes aqui nos comentários. Se eu fosse você, escreveria também o nome de uma pessoa importante para você, para você enviar essa oração, para que essa pessoa também seja alcançada pela bênção de Deus. Talvez é alguém que está bem distante de você. Os seus braços, às vezes, não a alcançam, mas a sua oração, a nossa oração, pode alcançá-la e fazer milagres na vida dela. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer. Já escreveu os nomes? Para o vídeo aí, escreva os nomes e vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nesse momento eu quero apresentar diante do teu altar esses nomes que estão anotados aqui, esses nomes que estão colocados aqui diante do Senhor, para que tu possas abençoar cada pessoa. Meu Deus, eu apresento aqui essas vidas, pessoas das mais diferentes localidades, com as mais diferentes histórias, mas cada uma delas precisa do teu milagre, e cada uma delas precisa da tua intervenção divina em suas vidas, para que assim elas possam ter uma vida melhor, para que assim elas possam acertar nas escolhas, para que assim elas possam descansar na tua promessa, Senhor. Portanto, eu peço agora, alcança cada uma dessas pessoas, faça um milagre na vida delas, e que agora elas possam estar com o coração aberto, para receber essa mensagem, e ao receber essa mensagem, elas possam praticar os princípios da tua palavra, Senhor. Faça isso, meu Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Falta só uma coisa para eu entregar a palavra de Deus para você. É você se inscrever no nosso canal. Não custa nada, ninguém vai te cobrar nada por isso, então clica aí no botão inscrever-se, ativa o sininho para você receber as notificações aí no seu celular, diariamente das nossas orações, tá bom? Lembre-se de apertar o gostei, dá o seu joinha aí, assim você incentiva a gente, assim você de alguma forma, nos oferece uma gratificação por aquilo que a gente está fazendo aqui. se empenhando para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. E o meu desejo é que esse dia seja um dia de bênção na sua vida. E vai ser, tenha certeza. Muito prazer, eu sou Ney Santos, e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 32, indo até o 34. Está escrito assim, Que diremos pois à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Muito bem, aqui está uma palavra, que se fosse para eu resumi-la, eu traria para você a seguinte mensagem, não se deixe abalar, nem se influenciar negativamente, por algumas situações adversas, que apareceram agora na sua vida. Especialmente você que estava caminhando numa boa, estava dando tudo certo, graças a Deus estava tudo indo muito bem, mas de repente algo aconteceu e lhe tirou toda a expectativa de coisas boas que poderiam acontecer na sua vida. Pelo contrário, agora você ficou atemorizada, atemorizado, você já fica cheio de dúvidas, de incertezas, o que será que vai acontecer? E isso te tira a paz. Essa mensagem vem para lhe devolver essa paz. Estamos começando mais uma etapa na nossa vida, mais um dia. Começo de dia, tempo de refletir, alinhar os pensamentos, tomar um fôlego para continuar. Eu tenho lido aqui nos pedidos de oração, pessoas, muitas delas aflitas, preocupadas, ansiosas, vivendo crises e pedindo por socorro. Então, nesse momento, eu lhe peço licença, lhe peço permissão para ser boca de Deus na sua vida. E, como boca de Deus, eu quero refletir com você acerca dessas palavras que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Diante dessas palavras, nós não temos que temer as afrontas do inimigo, nem do mundo. Sabe por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi Deus que nos amou, que enviou o seu filho para nos resgatar, nos adotou como filhos. E agora? O inimigo vem, o mundo vem, as pessoas vêm, começam a fazer afrontas, críticas. E você vai perder a paz por isso? Você vai perder a tranquilidade? Vai achar que Deus estava brincando? Ou pior, mentindo? Não! Se Deus é por nós, nós não temos que temer quem quer que seja contra nós. Aliás, o apóstolo nos oferece algo muito precioso para que nós possamos apoiar, amparar a nossa fé. O apóstolo vai nos dizer que se ele nos deu o seu próprio filho, se ele não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Se Deus deu o seu próprio filho, que é o que ele tinha de mais valioso, certamente nos dará tudo o que precisamos. É uma questão de tempo, é uma questão de fé, é questão de aguardar, não desanimar, não desistir, não acreditar nas mentiras do diabo. E aqui me permita usar uma ilustração. Vamos imaginar que você recebeu um aviso, um comunicado, dizendo que alguém iria distribuir tesouros. E aí você foi para o local anunciado e está na fila, esperando o seu momento de receber aquele tesouro que foi anunciado, que seria distribuído. Aí você está na fila. Enquanto você está esperando, chega alguém do teu lado e começa a jogar pensamentos negativos na sua cabeça. Começa a dizer, nossa, mas que fila demorada. Nossa, mas que sol quente. Meu Deus, a gente vai derreter aqui debaixo. Nossa, mas será que vai dar para todo mundo esse tesouro que estão distribuindo? Eu estou achando que não vai sobrar para a gente. Ih, mas e se a gente chegar lá e for mentira. Sabe, essa pessoa do lado é a figura do diabo. Nós estamos como que numa fila, esperando o momento, a hora em que o Senhor vai olhar para nós e vai assinar a nossa vitória, decretar a nossa vitória e nós vamos abraçá-la. Agora, enquanto esperamos, nós não podemos dar ouvidos ao inimigo, não podemos dar trela para o diabo porque o papel dele é mentir, é roubar, é trair, é tentar nos desanimar. Não dê ouvidos ao diabo. Outra coisa, acalme-se na certeza de que o único que tem o direito de te acusar não te acusa. Pelo contrário, te absolveu. É isso mesmo. Deus, por meio do sacrifício de Jesus, te justificou. E a coisa mais linda e maravilhosa vem agora. Não é na sua capacidade de acertar, de fazer o bem, nem são os seus atos aquilo que te justifica. mas é o próprio Deus. De que forma? Por meio do sacrifício de Cristo na cruz. E isso é um convite ao descanso e a confiança nele, somente nele. meu irmão, minha irmã, por favor, não dê ouvidos aos enganos do diabo, às mentiras de Satanás e também não gaste o seu tempo ouvindo o que gente que não gosta de você tem a dizer. Se você já sabe que elas não gostam de você, não dê atenção, não dê ibope para gente que não merece. e aqui eu vou além. Há muitas pessoas que não merecem a nossa atenção e muito menos a nossa preocupação. Porque tem gente que às vezes não dá atenção mas fica com a cabeça preocupada. Fica pensando mas o que vai ser? Será que fulano? Será que ciclano? Mas e se ele pensar isso de mim? E se ela pensar isso de mim? Ei, nós precisamos lembrar daquilo que Deus pensa a nosso respeito. Nós precisamos dar importância para aquilo que Deus pensa de nós. Não naquilo que o homem pensa de nós porque o homem nada pode por nós. É claro que nós vamos procurar viver a nossa vida de forma íntegra honesta de forma justa decente e não vamos ficar por aí dando o que falar. Todavia não percamos o sono por gente que não faz nada por nós. Eu tenho certeza que nesse momento estou falando com pessoas que talvez estão cheias de preocupação com o que pensam de você. Mas olha toda essa tua preocupação não faz sentido porque as pessoas as quais você está preocupada com o que elas pensam de você não pagam uma conta sua. Elas não te sustentam em nada. Muitas delas não fazem uma oração por você. Algumas nem se lembram de você. Por que é que você vai se preocupar com gente assim? Por que é que você vai perder o sono por pessoas assim? Ei, preocupe-se com aquilo que Deus está pensando de você. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Eu quero encerrar aqui dizendo que por mais difíceis, duras que sejam as batalhas, as lutas que você enfrenta, saiba que você tem um intercessor poderoso ao lado de Deus. Jesus Cristo Ele está intercedendo por você e somente Ele, viu? Ele é o único que a Bíblia diz com todas as letras, com todas as palavras que intercede por nós. Quando não fala sobre Jesus, fala sobre o Espírito Santo que também está na pessoa de Jesus. Os três são um, Pai, Filho e Espírito Santo. é Jesus que intercede por nós, é o Espírito Santo que intercede por nós, então nós podemos descansar na intercessão deles, porque ambos conhecem a vontade de Deus e é segundo a vontade de Deus que eles vão alinhando essa intercessão em nosso respeito, a nosso favor. E por mais que você não consiga sentir, perceber, vislumbrar, saiba que essa intercessão tem poder, essa intercessão vai trazer transformação na sua vida. E para isso, eu quero convidar você, nesse momento, para juntos orarmos a Deus, apresentarmos diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas limitações e Deus há de nos ouvir e nos atender segundo a sua vontade. Creia nisso e vamos com muita fé elevar os nossos corações a Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu venho apresentar as nossas vidas, colocar os nossos corações no Teu altar. Senhor, há muitas pessoas que me ouvem agora, que precisam urgentemente de uma intervenção sua na vida delas. Há pessoas aqui, ó Pai, precisando de uma cura, de um milagre urgente. São pessoas que estão demasiadamente fracas, debilitadas, precisando de socorro, meu Pai. Estenda Tua mão e comece a alcançar essas pessoas, a curar essas pessoas, a lhes devolver a saúde, o ânimo, o vigor, a coragem, a esperança e a fé. Alcança também aqueles que estão, Pai querido, passando por lutas no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família, na sua vida conjugal. Há muitas pessoas desesperadas porque o seu casamento está indo para o buraco. Há muitas pessoas clamando, ó Pai, por uma transformação no seu cônjuge. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a mão, ajuda essas pessoas a chegar a um lugar de compreensão, de perdão, de reconciliação. Abra portas também para aqueles que estão nas crises financeiras da vida, meu Deus. Muitas pessoas atoladas em dívidas, muitas pessoas desempregadas, outras com seus negócios à beira de uma falência, muitas pessoas enfrentando terríveis dificuldades na vida financeira. Senhor, ajuda o teu povo, abra portas, cria oportunidades, traga alternativas, ajuda cada uma dessas pessoas, ajuda aqueles que estão também aprisionados nos vícios a se libertarem de tudo aquilo que os escraviza, traga livramento, reconciliação e salvação para cada um desses meus irmãos e irmãs. essa é a minha oração no nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a ele toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém! Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho agora um pedido para te fazer, um pedido para você se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, quantas são as pessoas que vêm até aqui esquecem de se inscrever, clica no botão vermelho e se inscrever e também deixa o seu gostei, aperta no gostei, isso é muito importante, escreva aí os seus pedidos de oração aqui nos comentários e vai estar aparecendo agora um vídeo que também pode edificar a sua fé, clica nesse vídeo para você assistir porque é uma indicação muito especial para você ver esse vídeo também, tá bom? E o Senhor vai te abençoar por meio dele. Fique com Deus, estou indo com Ele também. bem!